A outra coisa importante é como organizar essa triagem e acolher os sintomáticos respiratórios. Então assim, toda unidade de saúde tem que ter o seu plano de contingência, tem que estar organizado para separar pessoas que sejam claramente doentes e com alta suspeição de coronavírus. A gente sabe que numa epidemia, quando junta muita gente, isso é muito difícil de fazer, devem ser, na medida do possível, atendidas em separado com os profissionais de saúde devidamente protegidos para isso. Então todo mundo tem que trabalhar usando a máscara cirúrgica, que é o recomendado para o atendimento desses pacientes. Então isso é importante. E tranquilizar os pacientes e as pessoas que procuram serviço de saúde, dispensá-las de uma maneira polida, mas dizendo, você não precisa ficar aqui. Vai para a sua casa e faça um sintomático, porque isso é um resfriado comum. Então essas são as condutas que devem ser seguidas. E aí Legenda Adriana Zanotto